O pessoal que está estudando Direito hoje, na faculdade, aprende que os princípios são normas superiores, normas hierarquicamente superiores, inscritos especialmente na Constituição Federal ou em tratados de convenções internacionais. São um tipo de direito que tem uma linguagem mais abstrata, mais genérica, semanticamente indeterminada. Só que nem sempre foi assim. A noção de princípio sofreu uma transformação muito importante durante o século XX até hoje. Então existe uma mistura nas noções do que são os princípios jurídicos. Então é interessante pensar que há poucos anos atrás, na época que eu fazia faculdade, por exemplo, os meus professores me ensinavam, e isso estava nos livros inclusive, que os princípios constitucionais não eram normas, como a gente entende hoje, eles não eram normas que você poderia cobrar do Estado a aplicação, a efetivação. Os princípios estavam ligados mais a prestações negativas, limites ao poder do Estado em relação às liberdades individuais dos cidadãos. Então eu lembro que os meus professores, na época, e os livros falavam isso também, diziam que as normas constitucionais, os princípios constitucionais, eles eram apenas normas programáticas, ou seja, não eram normas feitas para serem aplicadas pelo Poder Judiciário. eram normas que eram usadas para criar novas leis, eram tipo diretrizes que o legislador, na hora de criar novas leis, é que deveria então seguir aquelas diretrizes. Olha que coisa interessante, isso é dos anos 90, aqui no Brasil. E essa noção, portanto, de normas constitucionais, como direitos a prestações positivas, que é um conceito que vem do Estado de Bem-Estar Social, é uma coisa super recente na nossa cultura jurídica brasileira. Então existem vários momentos históricos interessantes para a gente perceber como a nossa legislação mistura vários conceitos de princípio que sofreram uma transformação importante. Então vamos ver um dos mais antigos. Existe um conceito de princípio que está previsto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, no artigo 4º, ou 5º, se não me engano, acho que é o 4º, que diz que quando a lei for omissa, o juiz deve recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Olha só, princípios gerais do direito. O que são esses princípios gerais do direito que se referem à Lei de Introdução ao Direito Brasileiro? Gente, é um conceito super antigo. Esses princípios gerais do direito são os brocados jurídicos, são aquelas máximas da experiência que eram feitas pelos glosadores medievais a respeito do direito romano. Então esses princípios gerais do direito, na verdade, são aqueles conceitos que a gente encontra, eles muitas vezes em latim, nos dicionários de latim jurídico. Por exemplo, Iuria Novit Curia, Rebus Sic Stangibus, Pacta Assunt Servanta, dos contratos, os contratos devem ser cumpridos. Um que eu gosto muito do direito, que é o fundamento do usucapião, é o Dormientibus Non Sucurit Jus, o direito não protege os que dormem, e assim por diante. Existem vários brocados jurídicos que vêm dessa cultura jurídica romana e que era no século XIX, chamado dos princípios gerais do direito. E a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro pega esse conceito, que é super antigo, que é um conceito praticamente obsoleto, de uma cultura de codificações, de um positivismo legalista, que já não é mais o paradigma dominante no direito hoje. Mas está lá, está em vigor, e ainda se utiliza, se faz referência a esse tipo de princípios gerais do direito. Geral, como se pudessem existir outros princípios especiais do direito. Mas enfim, um problema, portanto, de obsolescência no campo da linguagem jurídica. Depois, pessoal, no constitucionalismo clássico, a noção de princípios vai estar ligada a uma ideia de hierarquia, sim, mas é importante perceber que antes de Kelsing a gente não tem essa noção de hierarquia das leis. Gente, é muito interessante pensar isso. Hans Kelsing, que é um grande pensador do século XX, é ele que vai, de certo modo, fazer esse desenho do ordenamento jurídico como nós conhecemos hoje, com uma estrutura escalonada de normas, normas hierarquicamente superiores para normas hierarquicamente inferiores. Então, essa ideia de que a Constituição é uma lei superior é uma ideia que vem de Kelsing, certo? Daquela noção de um ordenamento jurídico com a capacidade de se autoproduzir, de se autocriar, de você ter um procedimento jurídico que permite a transformação do próprio direito. Essa é a ideia da dinâmica da teoria pura do direito de Kelsing, certo? Só que em Kelsing, os princípios ainda não são vistos, segundo essa noção que nós temos hoje, de normas que podem ser cobradas do Estado, que um cidadão pode cobrar a aplicação de um princípio fundamental não só em relação ao Estado, mas em relação também a outros cidadãos, a outras empresas, a famosa relação horizontal dos direitos fundamentais, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. No século XX não existia esse conceito, certo? Mas a ideia de uma hierarquia já começou a existir. Então, a partir de Kelsing, nós vamos ter o controle de constitucionalidade, a revisão judicial, nós vamos ter a ideia de que uma lei criada pelo legislativo deve obedecer essa norma hierarquicamente superior que é a Constituição Federal. Mas ainda não tem aquela noção que a gente tem hoje de você poder cobrar na justiça a igualdade, a dignidade, a liberdade, entendem? Esses direitos eram vistos como liberdades individuais em relação ao poder do Estado. Então, do ponto de vista do Estado, esses direitos são prestações negativas, são limites do poder do Estado em relação ao cidadão. Mas não que o cidadão possa cobrar isso na justiça, percebem? Eram normas somente programáticas, normas que não podiam ser aplicadas. Engraçado isso, pensar isso hoje, mas na época era assim que se compreendia. E eu lembro, inclusive, o pessoal do direito privado, do direito civil, falava que se aplica o direito civil e a Constituição se aplicava apenas subsidiariamente. Quando não existisse uma norma diante de uma lacuna no código civil é que você poderia recorrer ao direito constitucional. Olha só, anos 90. Olha como faz super pouco tempo que esse tipo de compreensão existia a respeito dos princípios. Os princípios, portanto, eram como se fossem suplementos de uma argumentação jurídica. Eles eram utilizados apenas como uma argumentação suplementar e não complementar. Se você não tivesse a regra, então você recorreria a princípios. E vocês acham que era só no Brasil que era assim? Não. Ronald Dworkin, nos artigos mais antigos dele, lá nos anos 60 e 70, que depois foram compilados naquele livro dele chamado Levando os Direitos a Sério, ele também fala isso lá nos Estados Unidos. Os casos fáceis, os juízes norte-americanos aplicam as regras. E nos casos difíceis, é que eles recorrem a princípios. E aí tem as duas modalidades, né? Os princípios de moralidade política e as policies, né? Que é uma discussão que Dworkin faz lá no mundo britânico e no mundo norte-americano, certo? Então repara que isso não é uma característica só do Brasil, né? A cultura de Comoló também tinha essa compreensão que não era ainda neoconstitucionalista, né? Era um constitucionalismo clássico, tá? De princípios constitucionais que são usados apenas como suplementos, né? Apenas para casos difíceis, casos que não têm solução, casos de lacunas, etc. Então que se recorre, né? De forma suplementar a esses princípios. E o neoconstitucionalismo é que muda isso, pessoal. O neoconstitucionalismo é um movimento teórico que inicia após a Segunda Guerra Mundial, tá? Na Europa, certo? No Brasil isso vai vir só nos anos 2000 pra cá. Na academia já se começa a falar isso em 1990, por aí. Mas a aplicação disso na prática forense, né? Dos tribunais, etc. Vai começar só a partir dos anos 2000 mesmo, tá? E o neoconstitucionalismo, entre outras coisas, diz que as normas constitucionais, os princípios constitucionais, eles não são mais normas programáticas. Ou seja, não são apenas normas que orientam a criação de novas leis pelo legislador. São normas que devem ser aplicadas pelo poder judiciário também. São normas que permitem uma revisão judicial dos atos administrativos do governo e também das leis do legislativo, tá? E mais do que isso, o neoconstitucionalismo também vai dizer que nós, cidadãos particulares, podemos cobrar do Estado esses direitos fundamentais e podemos cobrar também o respeito a esses direitos fundamentais diante de outros cidadãos, né? De outros particulares e também de empresas e demais organizações. Então aquela relação jurídica que antigamente era apenas de direito público, né? Entre cidadão e Estado, ela se transforma agora numa relação que abrange também, continua, né? Nessa relação entre Estado e cidadãos, mas ela também estabelece essa relação horizontal entre cidadãos, tá? Por exemplo, liberdade não é mais um direito que a gente pode exigir apenas do Estado, apenas do poder opressor do Estado. A liberdade a gente pode cobrar ela também hoje de particulares, né? Vejam quantas situações que existem hoje que prevêm questões que envolvem discurso de ódio, proteção de direitos minorias e várias outras questões que não são relacionadas apenas ao Estado, mas também a outras organizações, a empresas, ao mercado de trabalho, né? E a pessoas, grupos sociais, etc. Percebem? Temos uma transformação muito importante acontecendo. Quantas questões que envolvem direito de família, né? Relações entre pais e filhos, entre casais, casais entre relações e parentesco que se aplica, né? Direitos fundamentais que antes eram pensados só na relação de direito público, né? Com o Estado ou empresas públicas ou autarquias e assim por diante. Percebe? Então, é uma transformação muito grande que ocorre com o neoconstitucionalismo que no Brasil aconteceu de forma muito tardia, né? No Brasil, somente depois do processo de redemocratização no final dos anos 80 com a nova Constituição, né? De 88, é que se começa a, aos poucos, né? A compreender e introduzir na nossa cultura jurídica essas transformações, né? Do assim chamado neoconstitucionalismo, tá? E o que tem de novidade hoje? Nossa, hoje tem muitas novidades, né? O conceito de princípio hoje, turma, ele tem diversos paradigmas em disputa, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no Brasil uma ideia bem interessante do Marcelo Neves que é o transconstitucionalismo, né? Uma compreensão muito mais plural, né? Da ideia dos princípios e etc. Na Europa, a gente também tem o interconstitucionalismo, né? Que é uma construção feita pelo canotilho, né? O famoso canotilho do direito constitucional, ele fala hoje em interconstitucionalismo, que é aquela questão de você fazer conciliar uma ordem constitucional, né? De um país soberano dentro de uma União Europeia, né? Que é o... Como é que você concilia, né? Essas diversas ordens jurídicas de cada país que tem sua soberania, tem sua autonomia internacional dentro de uma ordem coesa, né? Ligada a uma... A União Europeia, no caso, né? E tem várias outras, que a gente não vai entrar assim no assunto, mas Ginter Tobler também, né? Também tem o conceito de constitucionalismo. A gente tem o pessoal da sociologia jurídica, da sociologia das constituições, estudando profundamente esses novos modelos, né? De possíveis constitucionalidades, tá? O constitucionalismo societário do Tobler é um exemplo interessante também. Ginter Tobler, lá em Frankfurt, na Alemanha, ele começou a perceber que o direito constitucional, ele não é mais um direito do Estado, exclusivamente, né? Mas é um direito da sociedade. Então a gente tem hoje a emergência de diversas culturas constitucionais surgindo à margem do Estado, né? A lex mercatória, o direito esportivo, reparem o grau de eficácia que tem as normas da FIFA, por exemplo, né? E a FIFA não é uma instituição estatal, ela não é ligada a nenhuma organização estatal. E, no entanto, quando se trata de direito desportivo, as normas da FIFA têm uma legitimidade, uma eficácia muito grande. Na área de direito à saúde também, as regulamentações de agências reguladoras internacionais, mundiais, né? Também são muito fortes. Então, reparem que essa cultura que nós temos de entender o direito constitucional do Estado, certo? Ela começa a sofrer uma transformação, que é a possibilidade de a gente observar a emergência de direitos fundamentais, de princípios muito importantes, surgindo em organizações autônomas, né? Em organizações e culturas jurídicas autônomas que não estão diretamente ligadas ao Estado, tá? E para o pessoal da academia, tem um outro exemplo bem interessante, que são as normas da ABNT, as normas da ISO, né? Essas normas de estandartização. Se a gente reparar, grande parte da ciência hoje, ela é normatizada, ela é comandada, né? Por esse tipo de normas, por essas normas, né? De apreensão de trabalhos e de metodologias que são tratadas também em âmbitos que não são estatais, percebem? E que, no entanto, elas são globais, né? Em qualquer lugar do mundo hoje, você tem essas mesmas normas, assim, né? De publicação de trabalhos científicos e etc, tá? Então, é legal perceber, turma, como algumas expressões que ainda existem no nosso direito positivo, elas são já bem obsoletas, né? Princípios gerais do direito. Gente, isso é uma coisa super antiga, tá? E hoje em dia, cada teoria tem um conceito diferente de princípios. Se vocês perceberem, cada um dos paradigmas atuais, assim, dos grandes pensadores atuais, né? Cada um vai propor um conceito de princípio que é muito diferente, tá? Então, vejam outros vídeos que a gente publica, né? Vocês verem, por exemplo, a diferença entre o conceito de princípio em Dworkin e o conceito de princípio em Robert Alexey. Nossa, é muito diferente, tá? O conceito de princípio em Hans Kelsing é muito diferente, entende? Então, cada paradigma tem seu próprio conceito. E essa ideia, por exemplo, de que princípios são normas e hierarquilamente superiores, também já não é mais o critério utilizado, tá? Então, os critérios hoje, dependendo da teoria, eles vão ser bem diferentes. Tchau, 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 tchau Obrigado.